Fala pessoal, bem-vindo a mais um NB Cast. Nesse a gente vai falar sobre o Aston Martin V12 Vantage, o último aí. Meu nome é William, mais uma vez decepcionado com a Aston Martin. Fala pessoal, meu nome é o Matheus, eu gostaria que esse V12 Vantage fosse tão legal quanto a Aston descreve o carro no Brasil. É, tipo isso aí mesmo, né? Primeiro de tudo, só falar, é o que o Matheus estava falando, tem uma espécie de reforma acontecendo aqui, mas como eu estou com um fone anti-ruído, então eu ouço muito baixo ou quase nada, né? Mas vamos seguir aqui, senão não dá para gravar, né? Aliás, tempos complicados, agendas nossas, de nós três, estão bem difíceis assim. Então, até eu sugeri aí, eu ia gravar com o Henrique, só que o Henrique acabou de ter um imprevisto no fim de semana no DBX, mas eventualmente já tem um monte de carro para gravar, hein? A gente vai tentando gravar, certo? Então, assim, vendo esse Aston Martin, tem bastante coisa acontecendo aí com a marca, uma delas que eu descobri que eles estão numa dívida bilionária, até eu coloquei no Twitter, é coisa de mais de um bi, tá? Até não sabe se é o futuro, porque 20% da Aston é da Mercedes, né? Então, está bem complicado o que a Aston está fazendo. Falam que nos próximos anos vai mudar toda a linha, dizem que o Vantage, esse V12 Vantage, seria o último. Eu não acredito que é o último. Eu acho que vai ter edições especiais, principalmente uma versão conversível, apesar que nesse carro são 333 unidades que eles falam, né? Mas falar do V12 Vantage, né? Até vendo sobre esse carro, eu fui ver um pouquinho sobre o V12 Vantage anterior, que recentemente eu tive a oportunidade de andar no passageiro, né? Até que o dono fez um remap lá, colocou o Escape Secret Weapon, né? Deixou muito próximo do que é aquele Vantage V600, que é a última geração do V12 Vantage antes de sair de linha, né? E, cara, vendo sobre o Vantage V600, eu vou deixar até um link na descrição, que tem um vídeo da Carfaction, né? Até do Cat Paul lá. E é um vídeo, acho que tem 3 anos esse vídeo. E até chama muita atenção, porque ele falou, aquilo lá seria a questão mais pura, né? Ainda com o câmbio manual, ainda, dog lag, né? E nesse aqui no V12 Vantage, nesse atual, cara, câmbio automático ZF, e a gente que esperava, nossa, os caras vão arrebentar, vão só fazer isso na unidade, esse carro vai ganhar muito valor. E não foi muito isso que eu vi nos vídeos aí, pelo contrário, assim, não sei se a palavra é decepção... É decepção pra mim, né? Porque a gente criou uma expectativa de ser a melhor versão. E eu vejo muita coisa acontecer também na Fórmula 1, que eu tinha gravado até um vídeo no IGTV, no Amigos por Carros, falando da polêmica lá do Vantage F1 Edition, né? Que era... Ele consideravelmente lento em referente à MG GT Black Series, né? Até, se eu não me engano, não sei se era o Leclerc que eu falei lá no vídeo, que ele fala que, por volta, é pelo menos uns 5 segundos mais lento que a GT Black Series, né? E tem o piloto lá, o alemão do Safety Car, que ele fala que ele tá dando limite, tanto que, quando você vê ele dirigindo, você percebe que ele dá umas saídas de lado em repins, assim, curvas. Ele até fala, assim, que acho que foi o... Não sei se foi o Fernando Norris que falou, assim... Não, eu vi, tanto que eu não quis... Não, foi o Leclerc que falou. Eu nem... Eu ia dar... reclamar no rádio, mas eu vi que o cara tá dando o máximo. Então, aí, eu tenho o que fazer, né? E é foda essa questão da Aston Martin, porque, cara, tá voltando a virar chacota de novo, sabe? Puta merda! Quando a gente viu o negócio da Fórmula 1, aí, esse ano, o desenho dos carros, eu não sei se eu falei isso pra você, Matheus, mas eu olhei assim, eu falei, cara, olha o desenho da Aston Martin, é bem diferente dos outros. Esse carro vai... Por conta disso, eu acho que vai ser o pior de todos. Ele parece que é um pouquinho mais comprido, né? Ah, cara, eu lamento o que tá acontecendo com a Aston Martin, porque, mesmo a Mercedes sendo uma parte, tá com uma dívida grande, o cara que é dono lá, que tem umas ações lá, também não quer mais investir, a gente não sabe o futuro. Aí, tem tanta coisa acontecendo nos bastidores, assim, que um comentário nada a ver, Matheus, eu não sei se você acompanhou, a Huracan STO sabe qual que é, né? A última aí tá, a penúltima, né? Porque tem agora a técnica. Em alguns circuitos, o carro de rua não pode andar no circuito, porque o nível de emissão de ruídos tá alto, você não quer o do Chimie. Ele andou em North Life, ele foi banido de entrar em North Life com a STO, com o escape original, por conta do ronco da altura do carro. Cara, e eu vejo isso acontecendo, sabe quando você tá vendo o fim de uma era? Tipo, nossa, Aston Martin indo embora, Caterra... É igual a gente vendo os caras tirar uns orelhão da rua, né? É, senhora, total. É mesmo, orelhão da rua, nossa, só foi fundo. Aí você vê, a Caterra é uma empresa japonesa. A Lotus acabou com o Exige, com o Elisa. Acabou, tem o Electra e tem agora o Emira, mas o Emira é meio que o último que ela falou. E agora é uma empresa chinesa. A Aston Martin também é no seu fim, cara, porque tem especulações também que o grupo Volkswagen tá de ouro na McLaren e na Aston Martin. Mas provavelmente vai sair do Reino Unido. Então, cara, a gente tá vivendo umas coisas assim muito tristes, sabe? Eu queria muito que esse carro fosse uma representação muito forte de um fim de uma era pra Aston fechar com chave de ouro. E não é isso que tá acontecendo. Eu vou falar uns dados mais pra frente, mas aproveitando eu ter a oportunidade de andar no V12 Vantage, né? O anterior atual, que eu falei, o manual que tem. Todo o V12 Vantage, o anterior atual, é manual, tá? E eu fiquei surpreso porque é um carro hiper mais leve, tem o mesmo motor, né? O V12 6.0 clássico, eu falo que é o dinossauro lá. Mas diferente do DB9, que é um carro que, recentemente, eu redirigi de novo, né? Eu dirigi novamente, visitei, é um carro pesado, lento. E o V12 Vantage me impressionou. Eu falei, olha, esse carro... O pessoal falava lá fora, mas eu não tava levando muita fé. Quando você anda, tipo, te chama a atenção. Mesmo no passageiro, né? A questão do rouco, claro, legal, mas a força do carro, é um carro muito forte, né? E eu que esperava a causa daquilo. Falei, os caras fazendo a próxima versão, vai ser, apesar que vai ser o 5.2 V12 Biturbo, né? Mas vai ser um carro muito bacana. Puta, não sei, cara. A gente vai falar, mas a questão de peso do motor é absurdo. Uma coisa que me chamou a atenção, Matheus, o V12 Vantage, esse nome, ele é mais pesado que o DPS, esse Super LED era. Como assim, cara? Num carro que é menor, não tem sentido isso. Então tem tanta coisa que acontece. E 225 quilos mais pesado que o Vantage F1 Edition. Então, esse eu vou até corrigir, porque ele falou errado. Eu corrijo mais pra frente. Gente, esse peso é referente ao Vantage normal do F1 Edition, de 140 quilos. Mas tudo bem, não tem problema. Isso é por aí mesmo. Então, isso assusta, cara. O que está acontecendo? Eu estou me sentindo na Aston, no fim da geração passada. Sabe quando ela não sabe mais o que está fazendo? Lança aí que alguém compra. Aí eu entendo porque ela lançou menos unidades, porque eu não sei se isso vai vender. Até, bom, fala que vendeu tudo e tal. Mas sabe quando você... É tipo uma expectativa tão grande, tipo no 177. Tem o 176. Mas é... Que tipo, no final, cara, podia ter sido melhor, podia ter arrumado. Então eu fiquei um pouco desanimado, né? Então esse carro aí, por exemplo, meio que o fim de uma linha, chegando ao fim, o fim de uma era aí, né? Teoricamente é o mais rápido, o mais veloz e o mais dinâmico realizado, né? De todos os Aston Martin, aí seria esse. E uma produção de apenas 333 unidades. Eu achei estranho, muito pouca unidade, porque o vedão desse Vantage era o carro de produção em série, tá? Então pra limitar, assim, muito, é muito esquisito, né? Manda aí, Matheus. Bom, a gente pegou essa transição, né? Que a gente falava muito mal da Aston, né? Até pelos reviews que a galera fazia na época. Mas é engraçado, mudou a geração, foi uma coisa parecida com o 911. Às vezes você torce um pouco o nariz pra geração atual, muda, você fala, puta, não gostei do novo, o antigo é mais legal. E a gente sentiu um pouco disso com a Aston, né? Aquele lance do Vantage, de ter aquela bocona, esquisitona, que o pessoal não tava curtindo. Aquela confusão que ela sempre fez, na época passada, né? Que tinha o Virage, que depois virou o Vantage, e depois mudou, acho, o nome também. DB9. Era, era DB9. Que era assim, era DB9 e DBS. Aí ela lançou o carro no meio, que é o Virage. Aí o DB9 saiu de linha. Não, o Virage saiu de linha, e o design do DB9 foi pro Virage. Tipo, por que, cara? Sabe assim? Então, a gente ficava estreando essas confusões aí, nessa geração atual. Teve isso, porque teve o... Ela tem o lance dos motores, que ela fica trocando também, e teve o lance do... Lembra que o pai do Schmidt tinha comprado, acho que um DB11, aí depois não existia mais o carro, mudou. Era só a MR, depois a versão. Então, tipo, ela coloca o carro em linha, depois ela tira, ela muda, entendeu? Esse posicionamento, às vezes, que ela faz um pouco os modelos meio confuso, assim. Então, ao mesmo tempo que teve toda essa confusão, essa nova geração deu um pouco de esperança, porque a gente viu essa ideia de voltar pra Le Mans, como se fossem os carros de GT1 de antigamente. Então, você ia até a categoria Hypercar. Então, a gente viu o Valkyrie ser desenvolvido. Uma coisa que a gente ficou doido até aparecer a T50, porque é um V12 desenvolvido pela Cosworth, entendeu? vai girar 11 mil RPM. É um carro desenvolvido pelo cara que projeta os carros de Fórmula 1 da Red Bull, o Adrian Newey, entendeu? Tipo, tem dinheiro da Red Bull no meio também. Então, era uma coisa que a gente ficou muito otimista, né? E a gente começou a ver a Mercedes entrando também, colocando o Power Train Mercedes. Então, saía aquela coisa mais pré-histórica da época da Ford também, que eles conseguiram arrastar, acho que até por muito tempo, né? E aí, cara, um pouco antes da pandemia, né? A gente já sabia que eles estavam tendo uma crise interna lá, da questão do próprio, do Valkyrie, que o projeto estava tendo problemas de ir para frente, de teste, de protótipo, como a Mercedes estava tendo com a MG1, né? Que era aquele lance que não tinha como você adaptar o motor de Fórmula 1 mesmo para a rua, sendo que a marcha lenta, eles falavam que a marcha lenta ia ter que ser 4 mil RPM. Eles precisavam de 1.600 RPM, entendeu? E o negócio ainda não foi entregue, até hoje, né? Em desenvolvimento. Então, veio a pandemia, teve aquele timing totalmente inoportuno do lançamento do DBX, que a gente falava, cara, vai vir um carro legal aí, porque a gente via a galera aqui para fora na Europa, principalmente na Inglaterra, a quantidade de Aston, de V8 Vantage, de V12 Vantage, que você via largado na rua, que o cara tem como um carro de dia a dia mesmo, né? Que lá até tem como os caras usarem, você fala, cara, o DBX, ele vai vender que nem água. E você pega, o que você tem de concorrente? Você vai ter uma plataforma do grupo Volkswagen que é dividida em Cayenne, Touareg, Q8, Aúrus e tudo mais. Então, tipo, foi um projeto muito legal da Aston Martin e vira um negócio do zero. Ela não usou uma plataforma da Mercedes, né? Que era parceira. Ela usou só o motor. Então, um chassi desenvolvido do zero, assim, um design que é só deles e tudo mais. Então, deu uma esperança. Poxa, eles vão, vai ter uma, vai ser um divisor de águas nessa época que está acontecendo, né? E aí, veio a pandemia, infelizmente, no começo, os dados mostraram que até que vendeu bem o DBX no começo. Teve depois uma grande queda das vendas. Agora, com essa versão 707, aí parece que renovou um pouco o interesse no carro, mas você pega e a concorrência é muito forte, que tem uma versão nova da Aúrus para vir. A Porsche acabou de lançar uma versão semi-pista, praticamente, da Cayenne, Da Turbo GT. A Bentley, né? Que seria o concorrente de luxo, lançou agora uma versão estendida do Bentega. Então, tipo, é chato, porque no vídeo é falado, não só essas críticas em relação ao carro, né? A gente vai falar dos testes, mas era esperado muito mais esse carro, né? Até você viu para as release, eles deixam o V12 Vantage como se fosse um Halo Car, entendeu? Eu falei, cara, eles estão mesmo se referindo ao V12 Vantage atual como um Halo Car, porque você tem o Spitzer, que também foi meio complicado lá fora, porque ninguém queria o Spitzer da Aston Martin, né? Que era um carro que ninguém estava tendo muito interesse, porque ninguém queria pagar, sei lá, quantos milhões de libras num carro que não tem para-brisa, que não tem teto, que você não vai conseguir usar, vai ser meio que um brinquedo só. Você tem, que mais? Você tem o próprio Valkyrie, você tem o Vahala, que são projetos que estão em desenvolvimento, entendeu? Então, assim... Aproveitando, Matheus, eu estava olhando no site da Aston, eu vou fazer o seguinte, aproveitar o momento, eu vou até pôr isso. Cara, eu não sei porquê, tá? Compartilhar tela, janela, cadê a Aston Martin? Eu não sei porquê, tá? Mas, ó, coloquei em Models, o Vahala estava aqui, não está mais, está só o Valkyrie. Aí eu falei, minha, nossa senhora, o que aconteceu? E outra coisa, o Valkyrie não entrou em mim ainda, tá? O que está havendo aí são protótipos, tá? Mentiram. Falaram que em fevereiro, até tem um podcast do Sam, do Sinfro Glass, ele fala, cara, os caras falaram que entregaram lá, mas o que a gente está vendo são pré-produção, são carros pintados, bonitos. E aí, cara, eu falei, cara, ele estava no Vahala, o desenho do novo Vahala aqui, tudo bem que não entrou em mim, mas tudo bem, mas está aqui. Ele falava escrito, você ficava no Vahala, tinha Explore, como isso aqui, escrito Caminson. Não está mais, entendeu? Então, eu falei, caralho, o que aconteceu, velho? Então, eu não sei o que que... sei lá, cara, não... Teoricamente, era um projeto fácil de você tocar para frente, porque é a parte elétrica, mais ou menos, vamos colocar assim, a parte elétrica que está na MG1, ou nem na MG1, você pode pegar da GT63 SE Performance, é isso, né? Você pode pegar essa parte elétrica que está na GT63, que vai estar na SL73 também, não é uma 73, é 63, ou lançou 73, é 63Z, né? a gente vai acabar chamando de 73 quando a gente vê pessoalmente, mas você pega essa parte elétrica que já está desenvolvida pela Mercedes, a Mercedes soltou uma cacetada de carro elétrico agora, entendeu? Então, tipo, se você não é um parceiro de desenvolvimento, não pode aproveitar isso e você não vai ter que colocar nada da Cosworth que está no Vahala, é só você pegar o 4.0, que é um motor que foi meio que, a gente vê a especificação, é um motor que está na GT Black Series, entendeu? Então, fiquei assustado agora de ver que o carro não está indo, entendeu? Às vezes, de repente... Não, ele não está no site, mas a gente não sabe, mas eu lembro que estava, eu tinha visto o Vahala. Mas aí você pensa no comprador do Valkyrie, por exemplo, que o cara está esperando o carro desde 2019, entendeu? Aí ele vê que, porra, o Vahala está sendo entregue antes, entendeu? O carro, tipo, eu estou pagando o dobro do preço do Vahala e eu não recebi o carro ainda, entendeu? Então, não sei se pode ser alguma coisa, se eles estão com problema de fornecimento lá, a McLaren também está numa crise triste lá fora, entendeu? Aí você fala também da Fórmula 1, a Fórmula 1 que agora era um regulamento que era para meio que equilibrar tudo, a gente podia falar que a Williams ia ser uma equipe dominante, entendeu? E a Aston Martin não teve um avanço assim comparado com o que a gente está vendo agora das outras equipes, né? Mas vamos falar do V2 Vantage. Bom, então, voltando nele visualmente, o que eles determinam? A carroceria é 4 centímetros mais larga, escapamento agora é no meio, suspensão adaptativa, LSD mecânico, barra estabilizador, o carro é 13% mais firme, freio de carbono e cerâmica de série que alivia 23 quilos do carro referente ao freio a aço, né? Dois designs de rodas, um opcional deles é um preto acetinado que alivia até 8 quilos, pneu é uma questão que eles estavam falando porque você pensa o modelo seu e você fala é um Pilot Sport Cup 2R não, é um Pilot Sport 4S é um pneu bom mas não é aquele pneu de extrema performance então cai um pouco no conflito do que seria esse carro aliás, a gente entra também no conflito da terminação GT quando você fala assim o que é um GT? um GT é um carro de corrida ou é um carro para você passear? tipo, é um carro tipo um GT3? tipo GT3? ou é um 911 Turbo que é um GT para você passear? até tem, eu estava discutindo não sei se era com o Henrique essa determinação GT que andou confundindo muito, né? grade dianteira é 25% maior para refrigeração o desenho de ferradura do cavalo no capô um desenho assim da dá um corte a gente mostra já no site deles 204 quilos de downforce contando próximo da velocidade máxima do carro assento do carro em fibra de carbono 7.3 quilos mais leve o power train do carro é um motor in-house Raston Martin V12 5.2 Twin Turbo 700 cavalos e 76.7 quilos de torque é isso que assusta é o peso 1795 quilos a seco não é o peso bruto é a seco então esse carro cara, esse carro vai pesar mais do que um Almar Anelo uma 575 que são carros estupidamente pesados mais pesados que uma Diablo entendeu? então isso que é assustador num carro que deveria ser porque assim qual que é o segredo acho que até o Cat Paul fala é pegar o motor mais top da marca e colocar num carrinho pequenininho que era a ideia do V12 Vantage aí tipo esse carro ele tem um câmbio ZF de 8 marchas uma evolução do calibre que tá no F1 Edition e o V12 Speedster não terá a câmbio manual nesse carro mas é engraçado que é o seguinte então 700 cavalos o DBS Superleggera ele tem 725 cavalos no mesmo motor e ele tem mais torque ele tem mais ou menos uns 15 quilos de torque a mais que é 91.7 quilos e o DBS olhando agora agora Matheus ele pesa fazer uma conta rápida ele pesa 102 quilos a menos que o V12 Vantage cara o que que tá acontecendo tipo o que que tá errado nesse carro por que ele tá tão pesado assim o carro andou crescendo muito então essa questão eu procurei aqui o V12 Vantage tem 25 cavalos a menos 5 quilos até mais de torque 5 quilos a mais em mais de 100 quilos a mais que o DBS de peso aí eu peguei os valores certinhos Matheus eu fui atrás então assim ó o V12 Vantage é 150 quilos mais pesado que o F1 Edition lembra que o F1 Edition é motor V8 227 quilos mais pesado que o Vantage normal que é V8 aí você vai traduzir isso em números do 0 a 100 é 3.5 é só 0.1 ou seja 100 centésimos 100 centésimos não 100 décimos é um décimo de segundo mais rápido só que o V8 e de velocidade máxima é o velocidade máxima é 8 quilômetros de final mais rápido por que que você vai ter o V12 Vantage não tem muito sentido sabe então cara lendo sobre esse carro eu falei nossa o que que tá acontecendo meu por que que eles fizeram isso aí dá aquelas coisas que eu lembrei muito da Lamborghini na época da Galeardo quando ela lançou a Galeardo a Performante a Superleggera e Spider Performante que a Spider Performante é mais pesada que uma 560 entendeu então tipo o que por que será pra ser um semi-pista aí você fala não é bem semi-pista né e eu não sei nem com o que isso concorre Matheus eu queria até que você falasse sobre o que que você acha com o que isso concorre porque pelo aerofólio que é um opcional você fala nossa é concorrente do GT3 não falou né nesse peso todo o GT3 é um carro absurdamente mais leve então cara tipo o carro que pesa vou contar mais de 1800 kg que eu falei 1795 a seco cara isso pesa mais que as Ferraris V12 muito mais que as Ferraris V12 esse carro se eu não me engano a seco por ser a seco deve pesar mais que a Lusso V12 então cara eu não entendo muito o que tá acontecendo sabe com a Aston Martin o que que ela quer fazer com isso ou simplesmente colocar carro pra vender entendeu o que eu acho pelo menos e aí Matheus ah sim você assistindo os vídeos e dando uma olhada no press release você vê que eles tentaram fazer uma coisa que a gente sabia que ia acontecer esse motor ele já tinha um V12 em linha e era a ideia justamente de colocar esse motor no vantagem já era um tempo que era já tá a gente via protótipo via alguma imagem ultra vazada de renderização assim então tipo a gente sabia que ia acontecer mas você pega você vê o press release você vê os vídeos ele tá justamente assim ele não é posicionado como um produto semipista que aí eles dizem que o produto semipista é justamente o F1 Edition né ou o Vantage V8 com esse pacote especial F1 Edition e ele não é um GT porque você pegaria como GT você tem o DBS Superlegia e aí o que eu acho que aconteceu essa ideia de colocar esse motor muito grande esse motor ele é 110 kg mais pesado que o motor do V8 normal do 4.0 e aí o que acontece pra eles disfarçarem um pouco desse peso eles acabaram mexendo muito no chassi de você deixar o carro muito firme eles trabalharam acho que é 50% molas mais firmes na dianteira 40% mais firmes na traseira nunca tinha visto nenhum preslício tem barra estabilizadora do tanque de combustível entendeu se você pegar uma foto do motor do pessoal que tá vendo no YouTube aí você vai ver que ele tem uma barra bem grandona em cima do motor pra deixar tudo bem travado ali outra coisa que eu também nunca tinha visto em press release é o topo ali o plate o prato de fixação do topo da suspensão ele é 13% mais rígido então tipo o suporte da suspensão é mais rígido também tudo pra tentar disfarçar um pouco da rolagem desse carro disfarçar um pouco do peso deles transferindo e você acaba não fazendo um produto pra pista porque ele é muito pesado você acaba desenvolvendo ele mais pra rua como a gente viu que foi o caso só que como ele é muito firme você vê os jornalistas reclamando um pouco disso que ele não vai ser um GT então ele é um carro me lembrou um pouco do 177 que o 177 eu lembro que a Aston Martin falava não é a nossa versão do Hypercar é o nosso concorrente pro Veyron entendeu e tipo top speed e o 0 a 100 não chega perto do Veyron aí beleza você fala ele vai ser então um GT aí o carro não tem porta-malas tipo se você bobear o porta-malas de uma SF90 é maior do que você consegue levar num 177 entendeu então é um carro que fica meio que como é um halo car mesmo da marca entendeu tipo isso aqui o que a gente tem de design isso aqui ele vai definir um pouco o design aqui pra frente se eu não me engano até o chassi do posso estar falando besteira você vai se lembrar disso o chassi do 177 ele é desenvolvido em cima do DBS não é em cima do Vantage era em cima do não então era em cima do DBS que veio do Vantage porque o chassi do DB9 e do Virage não é o mesmo do DBS é isso aí é em cima do DBS que veio do Vantage é isso mesmo então beleza então tipo é um halo car aí você pega você vê o presilize da Aston até ele tem uma frase lá que lembrou muito do Luca de Montezemo que tem um vídeo famoso dele que ele fala e não sela caro e sela dream da Ferrari tá lá no tá no tá no vídeo tá no presilize da Aston Martin falando nós na Aston Martin não construímos carros nós construímos sonhos então assim é cara é um pouco complicado o posicionamento da marca e você pega essa crise também que os caras estão passando é vai ser limitado a gente sabe que vai vender só de ter o nome vedoso o pessoal já vai falar caraca é o fim dos tempos e tudo mais eu acho que esse negócio entre aspas dos fins dos tempos acho que junta um pouco né no vídeo do Catboy até ele fala ó no futuro vai ser elétrico vai ser silencioso então eu acho que eles aproveitaram um pouco desse timing das novas das novas regulamentações que vão entrar de pensar que não tem como você colocar pelo menos um portrem híbrido nesse carro do jeito que ele tá vamos colocar o V12 lá que era uma coisa que já era esperada e vamos vender isso aí como tipo um produto especial sabe eles focaram muito nesse negócio tipo prazer de dirigir porque você pega o vídeo da Top Gear é muito legal porque eles pegam o V12 original né o V12 Vanter original e ali ele fala muito daquilo de um projeto Skunk Works né que era uma coisa que não era autorizado pela diretoria era uma coisa feita pelos próprios engenheiros da fábrica né e uma coisa que o Cat Paul falou do Cat Paul não acho que do próprio Top Gear né ele fala que no V12 antes nesse primeiro era tão apertado aquele cofre que eles tinham que encaixar que tinha partes assim que foram lixadas mesmo assim dos cantos do motor pra aquilo conseguir caber naquele cofre entendeu e os caras tão seguindo a mesma bonita essa configuração que você fez hein eu tô mexendo aqui é então mas é exatamente isso que você falou era uma coisa de entusiasta uma coisa adaptada mas que deu tão certo né então e aí o que acontece o próprio V8 Vantage ele já ficou muito maior tudo bem que a gente viu pessoalmente eu achei o carro até pequeno mas comparado com o V8 Vantage antigo com o motor pré-histórico lá da Ford é um carro que ele cresceu porque ele é baseado em cima da MG GT e a MG GT também não é um carro muito compacto o chassi é o mesmo então o que acontece a largura assusta né Matheus é a largura assusta de novo dá a impressão assim que o a ideia que eles tinham original tipo daquela receita beleza vamos colocar o maior motor do menor carro que a gente tem e como você próprio falou teoricamente é o mesmo motor mas poderia vir na especificação do DBS né mas acho que talvez isso só traria mais problemas ainda talvez os números no papel seriam mais bonitos né talvez uma final maior talvez um 0 a 100 um pouquinho mais baixo entendeu mas dá ele ficar bonito sem asa eu acho que eu pediria sem asa se eu fosse fazer essa loucura de encomendar mas assim dá pra tirar isso aqui ó essa parte no lateral acho que não dá que aí já eu vi o então assim dá a impressão que eles tentaram corrigir deixando o carro muito firme e aí você tem um carro que ele já não foi desenvolvido pra ser um produto de semipista e ele também ficou muito firme pra ser um GT e aí você pega os números dele ah é o V12 mas ele é 0.1 mais rápido só e afinal é 8 km mais rápido coisa que tipo você só vai fazer na Embraer entendeu então é complicado aí você vê o preço muito mais caro entendeu que o V8 Vantage eu sei que tipo quem os 333 também não entendi não achei nenhum significado por trás desse número aí lembrou do a Audi fazia isso fez acho que com aquele A14 acho que era 333 também o número 5 então cara é meio esquisito porque como você falou a gente chega numa expectativa aí você pega um cara que lá fora tá pensando em comprar o carro beleza esse aqui é o ápice que eu tenho de V12 não você vai olhar pra galera da Itália você tem ali 812 GTS entendeu não faz muito sentido tudo bem que um carro um carro um pouquinho mais caro e tudo mais mas não faz muito sentido e se não precisasse se não precisasse fazer sentido é um pouco decepcionante você ver a reação dos jornalistas que todos que testaram lá fora são ingleses né são britânicos o pessoal não tá muito empolgado o próprio Steve Sutcliffe que a gente acha que às vezes ele dá uma exagerada em algumas coisas ah eu não gosto dele ele foi bem sincero ele falou cara eu não sei o que falar do carro eu esperava mais entendeu então assim é um carro que a gente tá falando porque eu também tenho essa opinião aí do Will que eu acho que não vai ser o último talvez a gente veja uma versão conversível de repente os caras inventam pode colocar pode colocar um carro manual alguma coisa fazer alguma coisa talvez uma versão semipista aí junta desse negócio também daquele interior sendo uma geração passada na Mercedes entendeu um carro caro entendeu um carro de mais de um quarto de um milhão de libras entendeu então tipo é muito caro cara o carro custa 100 mil libras a mais que o acho que o F1 Edition é absurdo cara é muito dinheiro sabe é muita grana nossa senhora deixa eu ver eu tô aqui no site que eu tô pra quem tá vendo no YouTube eu só tô mexendo as configurações pra ver o que tem diferente eu tinha feito o vídeo na hora que eu falei dele aí parece que tem mais opções agora né eu não sabia tem uma coisa aqui atrás que ele tem uma espécie de é tipo isso aqui a TDF lembra que a TDF tinha a faixinha aqui atrás eu achei eu achei bonito essa faixa é nessa cor ficou legal né porque assim porque dá pra você meter um azul aqui né um verde mas achei interessante eu também provavelmente eu tiraria é que é foda você pede com aerofólio vai lembrar muito o F1 Edition você pede sem aerofólio vai lembrar muito o V12 no V8 normal né tipo mas é legal o que o Jack lá do Top Gear ele fala ele fala pegue a configuração mais sutil que você conseguir encontrar porque ele fala deixa os músculos falarem né você vê que o carro é mais largo 4 centímetros mais largo tem ali na traseira tem como se fosse uma saída que quando eu ver na vida real eu vou ver se é falso ou não mas ele tem como se fosse um extrator de ar ali na lateral do para-choque traseiro o capô lembra do GT12 a lateral lembra um pouco dessas versões de corrida e tudo mais isso aqui você acha que é fake? eu não vi nada de perto assim para ver se é real essa saída de ar o escapamento está em um lugar diferente o escapamento eles falaram eu acredito que seja real o escapamento é inteiro de inox pelo que eles falaram um milímetro só de grossura conseguindo poupar mais de 7 quilos entendeu assim tem muitas coisas legais o assento é mais leve é um design patenteado pelas Tomate não sei o que tem de patente diferente nele deve ser do Valhalla alguma coisa assim ou do Valkyrie sei lá é que o Valkyrie você vai sentado no chassi mesmo você vai deitado em cima do chassi ah verdade então assim esse interior aí também sabe o banco é legal mas o resto do interior não anima muito então talvez um pouco da síndrome da McLaren os caras podiam ter feito alguma coisa diferente assim para diferenciar já que tipo é um negócio tão exclusivo são só 333 pessoas que vão comprar eu não sei cara é a gente tenta achar alguma coisa tipo quando eu ver o carro pessoalmente eu acho que a gente vai se encantar eu achei o carro bonito entendeu já estou acostumando um pouco mais com o design do Vantage mas eu não sei cara você pega aquela coisa quando o britânico não tem entusiasmo ou ele começa a fazer chacota fazer piada aí você vê que a situação está complicada entendeu é dá um desespero isso eu percebo muito com a McLaren quando o próprio inglês cara e é muito bom o Sinfro Glass porque ele e o Tony o Tony é mais escancarado o Sam está indo na dele o Tony não está nem aí porque o cara é tipo o vendedor estou cagando porque acho da minha opinião porque eu só estou vendendo que se foda então ele não está nem aí ele arrebenta e ele fala de umas coisas da McLaren eu vi até uns recentemente ele pega pesado ele fala é um absurdo as pessoas pagarem eu não sei como tem gente que paga compra dá dinheiro para a McLaren pelo absurdo do que é a construção do carro cara é um insulto ele fala umas coisas assim que até o Sam fica meio que numa saia justa porque querendo ou não o Sam é um influenciador então as pessoas as montadoras não querem que o influenciador chegar vocês podem buscar mas eu acho seu carro de vocês uma merda elas não querem ouvir isso e o Tony fica ele dá as arrebentadas dele ele não está nem aí é foda é foda porque como o cara está com vendas e ele não está nem aí ele se sente frustrado também porque o cara é um produto britânico essa é a costura então o cara se sente frustrado de uma marca do país dele que eventualmente vai sair infelizmente a gente já percebe pelo fim das coisas e esse volante também que é meio do DB11 o volante eu não entendi muito porque tem três tipos cara tem o Sport o GT e o Sport com Alcântara então ele é esse aqui é mais redondo essa segunda opção é estranho esse aqui ele é mais 177 esse aqui o 177 ele é meio quadrado o volante e não é um quadrado meio Laferrara é um quadrado estranho sei lá interior jewelry personalization que tem são os pacotes é aí que os caras vão ganhar dinheiro entendeu deve ser um carro que eles gastaram dinheiro para produzir porque tem muita coisa de fibra de carbono o capô dele inteiro é de carbono tem as saias laterais se são saias grandes elas são de carbono parece que é um para-choque dianteiro de carbono as coisas lá atrás são tipo de de material compósito e tudo mais mas eles vão ganhar dinheiro na personalização entendeu tá meio que como companhia aérea low cost o cara cobra 50 reais na passagem mas tipo ele cobra 15 na garrafinha de água ele vai cobrar mais 50 para levar a tua mala e aí você vai vendo a personalização ainda mais com o programa Crio os caras vão gastar uma grama infinita ainda mais que é limitado entendeu os caras vão querer fazer uma coisa diferenciada ah eles vão deixar copiar exatamente acho que cada um vai ser aí vai ser tipo dinheiro infinito sendo despejado no carro aí mas tipo tem que ver o esforço esse negócio do eu achei engraçado né os caras falando que dá para você tirar a asa falei caralho mas acabou de falar que a asa dá 204 quilos de downforce na velocidade máxima para que eu vou tirar isso aí o press release o press release dá a entender que se você tira a opção da asa eles colocam um assoalho diferente no carro para compensar entendeu então tipo não vai ser um carro que vai ter tanto grip aerodinâmico de altíssima velocidade ou em curvas de muita velocidade assim autódromo mas eles deixam claro que tem um equilíbrio aí por baixo para compensar se você não pega a asa mais ou menos aquela compensação que a Mercedes fazia com a C63 Black Series que se você pedia asa você não podia colocar assento na traseira porque o quanto o carro ia abaixar com a pressão na asa mais o peso das pessoas que iriam atrás e a roda ia bater na caixa de roda então assim cara você vê que tem um esforço entendeu só que você vê o press release e você fala beleza o próprio do câmbio que fala está lá falando tudo bem é uma caixa automática da ZF mas tem respostas que nenhum câmbio de dupla embreagem consegue fornecer atualmente e você fala cara Ferrari Lamborghini Porsche tipo os caras não estão olhando para o lado entendeu então e o que é foda sabe o que é acho que é no do Sutcliffe mesmo ele fala que que as marchas não entram é que ele não entra quando ele quer não é tão sharp que seria não tão ágil é sharp é assim na hora é rapidez mesmo só que aí no outro review o carro o câmbio é bom não sei o que eu falei caralho que merda é essa velho é carro pré-produção o engenheiro chegou com o computador ali mudou alguma coisa talvez tenha ficado diferente num teste para o outro mas não é isso Ferrari dizia da Roma lembra da Roma que ela falava que o Rishmi eu lembro ele mexia no computador de bordo da Ferrari que eu não gosto daqueles gostos do touch a gente fala que a gente não gosta mas diz o produto final não é chique que eles arrumariam isso porque estava muito lento não estava responsivo e uma coisa que frustra é isso você mexe nesses computadores de hoje e não é tão responsivo eu estava mexendo no da Tesla no Pled é muito responsivo da última Lady Rover antes a mais nova que acabou de lançar é muito mais responsivo alguns detalhes finais curiosidade resumindo eles falam que o carro falta um pouco de emoção apesar que alguns deles dão risada mas é uma risada mais contida podia ter câmbio manual mas assim nesse motor nesse powertrain não tem câmbio manual não tem DBS com câmbio manual então eles teriam que colocar o câmbio que cabe ali porque eles não desenvolveriam o câmbio dogleg era oferecido no Vantage V600 no V12 Vantage S que lembra o V12 Vantage S a gente tem um V12 Vantage que a gente tem aqui no Brasil acho que são seis unidades se não me engano todos são manuais só existe manual e tem um S isso aí tem um V12 Vantage S que é uma unidade só inicialmente veio só com o manual automatizado que é a unidade aqui do Brasil você não vai estar em Curitiba nesse carro aí o que acontece no fim de linha no último ano foi oferecido o câmbio manual que é o dogleg e esse câmbio foi passado para o Vantage mais novo que é o V8 entendeu só que no último acho que já faz dois anos que teve a pandemia a gente perdeu um pouco de referência Aston Martin tirou de linha até saiu uma notícia na época aí eu falei porra que pena velho não vai ter mais o câmbio manual no Vantage mas aí como é um outro motor é uma adaptação diferente então cara só o câmbio ZF então é uma pena eu acho que ainda vai ter mais versões eles falam que isso aqui é meio que a despedida eu acho que vai ter é porque é uma despedida que não tem data quando que seria então e ainda mais porque tem muita coisa Matheus eu sei que os motores V10 eu estava ali sobre os motores V10 da Audi e Lamborghini então seria R8 e Huracan eles saem de linha esse ano que eu fiquei sabendo tipo assim entendeu então acho que até o fim do ano o que estão falando está andando um R8 lá o final que seria um R8 STO vai seria assim a Lamborghini anunciou a técnica a técnica eu acho que não vai ter versão eu tinha até comentado não lembro se vai ter versão cabra mas é meio que o final entendeu então o próximo a Huracan diz que vai usar a plataforma do 992 já era dito e provavelmente vai ser um motor biturbo eu acho que é V8 ou é 6 cilindros é uma pena mas aí seria tipo é a despedida então a próxima geração seria híbrido provavelmente a gente acredita mas lá fora está tão saco já esse negócio de emissão que o pessoal quer tirar de qualquer jeito então mas quando que seria essa mudança porque no meu entendimento é essa a mudança é a data do próximo euro toda a etapa que vem é sempre fevereiro abril entendeu só que assim é que eu não lembro de cabeça mas não mas não mês quero saber o ano que muda tudo se eu não tiver enganado ano que vem que seria 2023 2023 os carros tem que ser obrigatoriamente híbridos perdão pelo menos o mild hybrid que é o híbrido leve que é uma mentira isso daí do híbrido leve que não consome porra nenhuma agora o plug-in hybrid que é bateria mesmo se eu não me engano 2025 aí tem que ser aí 2030 seria então seria 2035 mas o pessoal antecipou para 2030 então a partir de 2030 tem que ser obrigatoriamente totalmente elétrico entendeu mas a questão não é só isso é que emissão esses carros não estão passando mais emissão entendeu até tanto que ela ter te perguntado nos episódios que a gente gravou do Shark Works foi que a gente gravou que eu falei nossa como é que os caras conseguem isso que os caras pegam o mesmo chassi da época o mesmo motor da época né porque novo não pode mais até eu falei pô tem uma surpresa assim que ele conseguiu isso daí né tá aí até hoje mas eles pegam o chassi antigo eu entendo mas o motor é novo isso que é a grande questão entendeu os caras trabalham o chassi em cima do motor novo porque é meio bizarro isso né isso que eles conseguem aí eu sei que o Christian fala que na Koenigsegg eles conseguem vender esse tipo de motor ainda a própria Gordon Murray né uma T50 até T33 porque a tiragem deles é muito pequena tanto que o Gordon falou o pessoal pede pra gente produzir principalmente até T33 né mais de 100 unidades mas um dos vídeos ele fala a gente não pode produzir mais que isso porque a lei não permite mais ele fala assim que não pode produzir mais por conta de demanda mas eu sei que não pode mais por conta de emissão mais que isso não pode então como é um negócio muito restrito então até eles falam que na verdade a quantidade tem que cair fora não adianta nem esse tipo assim eu sei que tem um estudo por trás disso acho que são 100 unidades 106 da T33 também é uma coisa assim né se eu não me engano tipo assim ah só pode ter desse carro só pode ter um exemplo só pode ter 15 máximo no Reino Unido entendeu porque são só esses carros poluentes que pode ter é mais que isso não pode é só isso Matheus entendeu aí voltando a questão que é a reclamação então é falta de emoção o carro podia ter um câmbio manual já que seria uma despedida seria legal né o carro é muito pesado como eu falei estupidamente pesado apesar de elogiarem eles falam que não é o melhor carro com esse motor muitos elogiam o DBS o DBS podia ser um pouquinho mais charco que o câmbio também alguns deles aí falam que é a melhor sensação de volante de todos os Vantage entendeu mas vendo o V600 o pessoal elogia muito aquele Vantage anterior o V600 da despedida eu acho que ali ainda era caixa hidráulica viu Will ah pode ser eu sei que era todos eram manual eu vi lá o Cat Paul falando são 6 unidades do Coupé e 6 do Cabrio tanto que tem um vídeo do Chimmy também do Vantage V600 que eu não vi ele custava mais de 1 milhão de libras eu não lembro o preço mas era estupidez era estupidez o preço e o Vantage eu quero ver esse vídeo do Chimmy até um vídeo de 3 anos eu não vi na época pra ver pra ver o que ele fala mesmo a gente até podia ter misturado junto com esse carro mas tudo bem aí o que eu falei custa 100 mil libras a mais que o V8 o V12 Vantage custa 265 mil libras cara um carro desse Matheus aqui no Brasil cara é que é 6 coisas eu não sei se chega a tudo vocês contam eu sei que o DBS tá vindo um DBS independente que eu sei que vai ser algo em torno de 4 o DBS oficial acho que é 5 se eu não me engano o Superleggera esse carro eu preciso ver quanto que é o DBS lá fora mas cara esse carro vai custar uns 4 e pouco esse carro aqui é muito caro é muito dinheiro algum brasileiro será que comprou pra cá que agora a gente tem a Asta oficialmente aqui reza a lenda que tem um que tá vindo que é de um colecionador que a gente já conhece já que ele até teve um F1 Edition mas ele passou pra frente supostamente a fofoca que eu ouvi que ele até pegou esse F1 Edition pra entrar na fila do V12 Vantage é aquela coisa que você fala que acha que só a Ferrari tem mas as motovolotadoras também fazem ah, você quer o V12 Vantage? tá, compra esse aqui primeiro aí a gente pensa aí você tem que comprar um outro carro X aí pra você ter acesso ao top né então é meio que isso cara sei lá eu lamento porque aquele negócio que nasce eu tava com a melhor impressão principalmente do DBS de todos os Aston Martin hoje o único que eu teria é o DBS eu acho que o DBS é muito foda chegou acho que duas unidades aqui no Brasil inclusive uma delas eu fiquei sabendo que teve desistência não sei porquê se eu não me engano é o que tá na loja da Aston não sei eu queria lá ver eu não vi ainda eu vi lá fora o carro só né e eu acho que o carro belíssimo é o carro que eu teria talvez a questão do preço que é pouco salgado é, o problema é que você pega ele foi lançado pra concorrer com 812 mas uma ele tem especificação se não inferior igual a de uma F12 né é exatamente essa é a grande questão porque é um carro que tá contando muito de tecnologia de geração passada sabe ele tem o conversível o volante que não veio pro Brasil acho que não veio nenhum e é isso aí cara e vamos esperar pra ver se vai vir os outros carros né eu tô esperando eu tô acompanhando o Valkyrie tá mas os que tem são acho que são 6 se eu não me engano só que assim são carros de cliente final podem até ser só que tem carros que estão em acompanhamento sabe quando você não é tipo assim Matheus tá aqui o teu carro ó leva aí não é tipo é teu carro mas eu estou acompanhando junto que eles estão terminando desenvolver aí tá nessa novela cara eu tô meio preocupado com o Valhalla porque a gente sabe de 4 pedidos tirados pelo menos no Valhalla né aqui no Brasil mas agora é uma incerteza né então é foda quer falar mais alguma coisa é isso é uma marca que eu torço bastante cara o DBX eu achei que ia ia ser tipo a salvação da marca né os caras vão fazer um jipe né vai vender pra caramba agora né e aí entrou esse negócio da crise foi um timing que os caras não deram sorte mesmo aí perdeu-se um pouco de interesse no carro foi um pouco renovado agora com o DBX 707 que eventualmente a gente vai gravar sei lá cara complicado tem tem Mercedes aqui no Brasil é um carro que acho que essa geração atual daria um pouco mais de confiança de você ter porque você pensa que o powertrain é ZF e Mercedes né então tipo te dá uma segurança não dá essa ideia de fragilizar fragilidade que a gente tem um pouco das gerações passadas né mas é isso o Valhalla também fiquei chateado de ter saído do site era um carro que eu tava que eu queria ir ver pra frente né que ele não é concorrente do SF90 se a gente parar pra pensar né o Valkyrie não tem o que falar é o o SF90 Matheus a Coupé já falou que tá saindo de linha só tá em produção mesmo a Spyder aceitando o pedido então assim o Valhalla vai sim só daqui a dois anos mas a gente gravou a gente gravou o podcast do SF90 esses dias aí que ela entrou em linha sim sim mas eles falam que era uma tiragem ilimitada até o Tony se não me engano acho que foi o Tony que falou do companheiro do Sanford Glass acho que ele fala que é 1500 unidades cada uma da SF90 e da Spyder a Spyder tá em linha ainda 1500 unidades no mundo então isso incluindo o Aceto Fiorano também ah todo mundo Aceto Fiorano caramba eu tô aqui no site do Carbanz aí eu achei aqui o Aston Martin lógico que aqui é sensacionalismo em Rio de Financial Trouble mas tá com uma conta aqui de 1.2 bilhão eu acho que é de dólar aqui aí ele fala um pouquinho da parceria mudou o CEO lá da 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 Aston Martin acho que se eu não me engano vai alguém da não acho que é da não sei se vai alguém da Ferrari aqui precisava ler a notícia o Henrique comentou disso com a gente que eles tinham contratado é isso aí aí fala do DBX 707 alguma coisa aqui mas tá indo cara é uma pena assim porque a gente não quer aqui ó tá escrito aqui ó help and stream a great manual but the CEO has now replaced by a former Ferrari executiva foi o executivo da Ferrari que entrou pra tentar salvar a marca cara porque que é foda é o que você falou o DBX veio eu lembro que tava no início nossa vou lançar esse um Vipo carro bonito nossa agora vai né aí entrou a pandemia eu falei nossa parece que é um negócio bem feito né são dois carros que eu lembro bastante o DBX foi o começo da pandemia e o primeiro carro que apareceu review entre aspas pós pandemia foi o 992 Turbo S era porque era exatamente porque eu tava até com medo do Turbo S porque do Porsche 911 Turbo mesmo que eu falei nossa vai ser aquele carro que eu tava com impressão totalmente errada mas que eu falei nossa vai ser aquele carro que vai passar por baixo do radar a gente nem vai ter umas duas unidades a gente vai esquecer o cacete tem um monte aqui não sei quanto tem mas tem um monte então até a gente fala você viu aí você viu a gente vai gravar eventualmente aí do Sport Classic você viu aí gostou? ah gostei né dá licença talvez o ponto doce é é porque a gente gravou muito do GTS o GTS foi um carro tipo nos testes vendo as avaliações e tudo mais e pensando no que que eles transformaram o GT3 que a gente até falou do GT4 RS que é um carro que a galera não tá curtindo muito usar na rua e o meu medo era o Touring que o Touring era pra ser um carro mais de rua e manteve a mesma especificação de suspensão então você fala caramba e agora o que vai acontecer você viu que vai ter o RS do Spyder? caralho velho aí sim esse eu queria esse sim queria mais do que o GT4 RS pra eu falar a verdade mano os caras fazer como é que o pessoal fala fazer bonitinho todo mundo transa já viu esse termo? tipo se os caras fazerem bonitinho esse Spyder vai vender muito o que ficou meio na mini speedster é o mini speedster eles já falam mesmo que é o Spyder mas o que o que eu achei que ia ser um baita de um ponto doce que talvez hoje não é falado pra gente daqui a alguns anos aí a gente escute o GTS 4.0 do Boxer e do Cayman é um carro que eu achei que ia bombar entendeu? eu fiquei bastante empolgado quando a gente gravou e tudo mais mas é um carro assim que é engraçado você ver tipo lá fora tem os grandes canais de Youtube de teste assim as que são você pega o Top Gear você pega os maiores influenciadores você pega um Chimie você pega um Sandro você pega a Carfection você vê os canais pequenininhos né da própria Inglaterra ou às vezes ali de Portugal também canais assim com menos 100 mil inscritos os caras pegam um carro agora né pra testar um carro que o Top Gear testou por exemplo um ano atrás e eu tenho visto muito disso do GTS os caras falando o melhor Porsche zero quilômetro que você pode comprar hoje entendeu? em termos de custo-benefício e de e de da própria performance de envolvimento né porque cara hoje que a gente para pra pensar fiquei pensando muito disso hoje no V12 vantagem tá beleza é o final disso isso aí ele tá se inspirando um pouco na geração passada a geração passada era aspirada o que a gente tem de V12 aspirado hoje você quer um produto V12 aspirado você vai na Ferrari e você quer um carro de todo e você viu o que eles estão testando todo dia lá em Sant'Agata uma SF90 é mas tem o Taycan também você viu o Taycan todo dia sai vídeo desse carro entrando e sai sai Taycan é SF90 entrando na Fala que andando os caras estão estudando mas gente é assim a engenharia é reversa a engenharia é reversa você lembra quando a gente gravou a gente gravou do NSX do atual que a Porsche descobriu que a Honda tinha comprado um GT3 isso era o GT3 991.2 acho que não era nem o .2 era o .1 e eles sabiam que o carro ia ser desmontado aí numa das barras estabilizadoras do carro eles colocaram tipo boa sorte Honda entendeu tipo isso é legal só que você fica pensando porra engenharia reversa é coisa da União Soviética que os Estados Unidos pegavam os MIG né o Sukho pra ver como que era mas não tem jeito Matheus hoje o cara vai lá me vê manda pra cá a SF90 tá rodando com placa da fábrica do Lamborghini entendeu entrando descaradamente assim ah mas é cara porque eu fico imaginando por exemplo eu tava lendo sobre o Rolls Royce o Phantom Silver Steel que anunciou cara aí eu fui ver o sistema de esterçamento da roda dele é bem diferente é engraçado que a única montadora que eu vi até agora de roda traseira interessante em que até 60 beleza é aquele negócio vira oposta da frente de 60 e 80 ela não vira é a primeira montadora que geralmente tipo assim a Porsche tipo GT3 ela tá ao contrário né assim né pra encurtar o chassi mas aí de 60 a 80 ela não ela não vira ela fica reto aí passa de 80 ela vira cara tem algum estudo por trás dessa merda aí você quer descobrir como é que você fez com isso tem que desmontar cara compra e desmonta então eu fico imaginando que é isso mesmo né eu dou apoio porque assim cara tem uma hora assim como é que os caras vão estudar tipo quando a Porsche voltou mais forte com o negócio da roda traseira de 603 no 991 Mark 1 né ah como é que eles fizeram desmonta cara compra o carro e desmonta não tem outro jeito eu acho que é isso aí eu dou um apoio porque é assim que funciona o capitalismo e é assim que eu acho da hora porque cara eu tenho eu vou estudar o que você fez eu vou ver que eu consigo melhorar e os caras melhoram entendeu eu acho que não tem um documentário oficial da Ford você não lembra do GT do Ford GT do 2004 tem qual que era o carro qual que era o carro de benchmark que aparece nos vídeos com tinha dois duas modernas eu lembro né era foda isso daí e tem um comentário do Discovery Channel deve ter no YouTube isso daí se digitar Discovery Channel Ford GT Ferrari 360 deve aparecer alguma coisa piloto de testes da Ford sai da moda e entra no GT é isso mesmo e eu achei legal que tem um engenheiro que fala lá cara a gente tem que fazer um carro que ele tem que ser mais rápido que esse se vira tipo isso aí os caras falam que chamaram o negócio pra mexer na suspensão e chamaram os caras da Lotus é legal pra caralho mas acho que é isso mesmo porque eu como sei lá na época tipo o Luca de Montezemulo eu me sentiria puta orgulhoso de ir os caras desmontando o produto meu da hora tipo os caras pagam pó pra mim sabe tipo isso uma das histórias mais legais que tem da McLaren F1 eram os carros que ele usou como referência ele falava cara tem que ter a visibilidade no SX mas eu acho legal porque o pessoal vê isso com uma espécie de vergonha né e eu apoio muito Gordon Murray quando ele fala não é uma inspiração pelo contrário eu não tenho o menor problema em dizer em que a minha maior inspiração é Elan alguma coisa que eles fizeram na F40 ele vai falando algumas coisas de tocadas tal de alguns carros e eu acho que o cara eu falaria também eu falei não me inspirei em alguns carros eu quero tentar melhorar e eu acho que tem gente que esconde isso a Ferrari esconde isso também tipo ela tá desenvolvendo não a gente diz caralho velho deve ter um carro de cada marca lá dentro só que não pode sair fica aqui dentro e não pode ter foto porque imagina se vaza uma foto mas não tem como na Fiorano que a gente conhece não tem como imagina um turbo andando em Fiorano então não tem como eu sei que tem os convites Matheus lembra de Fórmula 1 não sei se você lembra da época do Schumacher que a Ferrari na época do Schumacher na época do Montoya e do Ralf Schumacher ela convidava ela convidou a BMW a Williams pra testar lá é dar umas voltas lá ela chamou tem vídeo disso do Williams dentro de Fiorano procura é que você procura você acha cara você acha que ela tá fazendo de tipo não vai lá ser bem vindo caralho deve estar cheio de câmera no circuito os caras meio ruim que os caras tão fazendo que tá foda eu acho que é só que eu acho do caralho vamos lá vamos lá na pista dos caras pra gente ver como é que é eu acho que é isso mesmo o mundo é isso mesmo tem que ser assim tem que causar intriga que as pessoas evoluem é acho que os caras tinham que fazer pegar mais um na mão do outro agora que esse é o fim tipo no fim do do Toy Story com as brincando da mão olha galera já era vamos juntar fazer alguma coisa aí entendeu é isso mesmo tá bom então quer falar uma coisa Matheus se você comprou o carro não fique ofendido das coisas que a gente falou aqui mas é que é é um pouco decepcionante assim você pensar caralho é o V12 Vantage entendeu ainda mais você ver o vídeo do Top Gear vem o antigo que ele é pequenininho tem uma entrada no capô aí tem aquele puta daquele ronco foda entendeu então e hoje é barato lá fora ninguém quer ninguém quer essas tranqueiras entendeu é o cálculo de manutenção é caro mas é aqui no Brasil os caras pedem mais de 2 mil que já fiquei sabendo que trocou de V12 Vantage aqui ixi Maria é foda é aí eu não sei se eu pagaria isso é foda tá bom então é grana beleza então gente obrigado por você ter acompanhado se você gostou desse vídeo dá um curtir aí gostei inscreva-se no canal lembrando que você pode ouvir também via SoundCloud Deezer Spotify Apple Podcast tá bom é isso aí um abraço a todos valeu Matheus a gente se vê no próximo até mais valeu até a próxima Tchau 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 Tchau